O batutinho de Tiagra O corpo todo se apronta Na plataforma vendo a contusão O maquinista ele entende a ponta E a próxima extensão É o bairro O trem de livro vai seguindo o seu caminho Procurando onde chega O bombar da canção Pois cada ritmo e cada melodia Logo, logo, quando o dia Chega de uma chance O corpo todo se apronta Na plataforma, na ponta do pé O maquinista ele entende a ponta E a próxima extensão Ela arrasta a mão O trem de livro vai seguindo o seu caminho Procurando onde chega O computar da canção Pois cada ritmo e cada melodia Logo, logo, quando o dia Chega de uma chance O corpo todo se apronta Na plataforma vendo o que pode O maquinista ele entende a ponta E a próxima extensão Vai ser o shot O trem de livro vai seguindo o seu caminho Procurando onde chega O corpo todo se apronta Pois cada ritmo e cada melodia Logo, 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 se eu chegava na situação O corpo todo se apronta É um xaxado O corpo todo se apronta E aí O corpo todo se apronta E aí O corpo todo se apronta